Abertura 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 Eu tenho um salto, pois sinto pop Sobra no tempo e tenho sonhos Pois tenho um ponto na minha mão Não há tristeza, não é solidão Bem desde comigo vamos cantar Foi uma verdade para sonhar Pois tenho todo o tempo do mundo Porque no sol é cada segundo Tudo que tenho é dividido Mas na vida são os amigos Não tenho nada de Deus Pois tenho, tenho tudo Sou rica em sonhos E pobre, pobre em ouro Mas não me importa Pois só por ter inteiro Não conto amigos Estrelas com o povo verdadeiro Não tenho nada Pois tenho, tenho tudo Sou rica em sonhos E pobre, pobre em ouro Mas não me importa Pois só por ter inteiro Não conto amigos Estrelas com o povo Sou rica em sonhos E pobre, pobre em ouro Não tenho nada E pobre em ouro Não tenho nada 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 Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri